Eu não tenho medo do escuro Às vezes corro, corro, corro contra o tempo E os meus sonhos estão seguros E levo tudo, tudo, tudo aqui dentro Sinto o mundo girando lento E sei que nada é mais real que esse momento Desde o dia entardecendo Lembro que posso ser tão livre quanto o vento Eu sei que quando a chuva lá fora cai devagar Vou buscando aqui dentro um novo lugar Escuto o som da cidade respirar Com fé e um pouco de sorte eu não vou parar E quando amanhecer E o dia clarear Ainda vou te ver Será? 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 Será que a gente tem Te sobra o que a gente tinha Tanto em outro tempo Tem vezes que eu acho que não dá Mas vejo nossas fotos e a história ainda tá lá Saudade me faz Saudade me faz Olhar pra dentro Encontro em mim aquele mesmo sentimento Esquece o agora Que já vai passar A terra não para e cada hora é um novo lugar Eu sei Eu sei Que quando a chuva lá fora cai devagar Vou buscando aqui dentro um novo lugar Um novo lugar Escuto o som da cidade respirar Com fé e um pouco de sorte eu não vou parar E quando amanhecer E o dia clarear Ainda vou te ver Eu sei Que quando chuva lá fora cai devagar Vou buscando aqui dentro um novo lugar Escuto o som da cidade respirar Escuto o som da cidade respirar Com fé e um pouco de sorte eu não vou parar Escuto o som da cidade respirar E quando a chuva lá fora cai devagar Vou buscando aqui dentro um novo lugar Vou buscando aqui dentro um novo lugar Escuto o som da cidade respirar Com fé e um pouco de sorte eu não vou parar Com fé e um pouco de sorte eu não vou parar Com fé e um pouco de sorte eu não vou parar Com fé e um pouco de sorte eu não vou parar